200 anos da independência do Brasil e a pergunta que não quer calar é Independência para quem? É possível falar independência para as mães negras que saem das suas casas para serem exploradas no subemprego e não tem certeza se ao regressarem encontrarão os seus filhos vivos? É possível falar independência para a juventude negra que não sabe se terá o dia de amanhã? É possível falar independência para os homens que estão trabalhando em condições análogas à escravidão? É possível falar independência para as crianças que estão no trabalho infantil, nos latifúndios e nos semáforos das cidades? Então é preciso perguntar independência para quem?